Como é que você gostou do vídeo ou do comentário? Se você quer criticar a sua sugestão, inscreva-se no botão de notificação para receber a informação que você gostou. Temor-leste registra o caso de covid-19. Coordenador Força-Tarefa Prevenção no Mitigação sobre covid-19, Rui Maria de Araújo Ateten, cidadão na rua, feito no Timorão Anjoto. Rui explica, cidadão na rua, ida o município dele, ida o município Ainaro. Cidadão na rua, ida simu vacina, ida o completo, ida o selo, ida o que simu vacina covid-19. Rui Araújo, cidadão na rua, ida o idade hito nuluresin tolu, ida o urnuresin hito fulano augusto, o diagenificado Iainaru, o Sindroma Insuficiência Respiratória Aguda, por covid-19, ida o urnuresin tolu, ida o区landês hito e 100% basics do protocolo di无 years. Mertifina espera 2ª dada, enero para a par arroz respiratória. A dada o que simu vacina, ida o urnuresin tolu, ida o urnuresin tolu, ida oца�ina completo, ida o urnuresin rua fulano augusto, Diagnosticado é o Hospital Nacional Guido Valadares com síndrome de insuficiência respiratória aguda com Covid-19 E agora, quando você quer fazer o tratamento com a Veracruz com o protocolo com a filha com a filha, com a filha, com a filha, com a filha com a filha, com a filha, com a filha, com a filha com a filha, com a filha, com a filha, com a filha com o protocolo com a filha, com a filha, com a filha Toa Rache Netimor-Leste regista caso cumulativo confirmado Covid-19 Rihun Sanulu Resin Nen Liu Caso recuperado Besik Rihun Sanulu Resin Rua Caso ativo Rihun Hat Resin Caso mate Nen Nulu Resin Hat Efezémia Babu, GmN